Tudo teria começado com uma suspeita de um caso amoroso Entre o marido e uma das vítimas que foi a casa desta mulher Para exigir dinheiro do telemóvel que acabara de vender aos poucos O que é isso que eu digo? Eu vou ter um gelado para você A gente está no loco Então eu vou ter um medo de você Eu vou ter uma galera para dar um medo Eu sou uma galera de um vaselina Eu sou um pouco mais claro Eu vou ter um miligrafo e de um milagre Eu vou ter um milagre de um gasolina Eu sei que eu sou muito bem Eu estou precisando de um alimento Eu sei que está pegando o balão Eu não sei que você está em mimar Eu sou um monte de um frio Eu estou comando o fio A iniciada pegou uma panela de carinho disposta ao fumo e atirou sobre as costas do seu ex-companheiro. Sato a kakwanga pela mina na kuzanza, logo pimi salashu intatsuka ni bubanda. Nivu ya hinti zweni, panela shti kweni, chamati ya kuhisa akutambano shishanza. Nivu na mati, nidzimuka fighti, lezingazi ancha chwa kuya kuninga panza. Uhumangati, italibava mbati, marava kuzungili kola parishtu panza. Utega malu ya shove krekeleki, utaketa mati unichela la kakara. Siketa mati, teketa malkatu, nini kani ya tizi, taincha tinga kara. Hiya sinemi ya wana manovela, liza luzes uzinga yelika panela. Amuzulo unga ushekuta unichela, kansana katanga nyikava na batidela. Ungani konti tifiosi, ungani konti marashali, ungani konti tifiosi. Kamani kamaloku nikuwe, ungani isa himafuzi, zabali fosai kikeimosi. Ungani konti tifiosi, ungani konti marashali, ungani konti tifiosi. Kamani kamaloku nikuwe, ungani isa himafuzi, zabali fosai kikeimosi. Ungani konti tifiosi, ungani konti marashali, ungani konti tifiosi. Kamani kamaloku nikuwe, ungani isa himafuzi, zabali fosai kikeimosi. A polícia na beira condena o ato e apela aos casais a primarem por um diálogo franco de modo a ultrapassar qualquer tipo de diferença. A polícia na beira.